Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos em um apartamento em Moena, um apartamento bem amplo, bem espaçoso, muito iluminado, ventilado. Olha que incrível essa sala, os ambientes. Com vários ambientes, a gente tem um ambiente aqui com lareira, sala de jantar e a querida tão amada varanda. Que incrível essa varanda integrada com a sala. E olha a vista. Muito legal, né? Estamos na Rua Twin, muito bem localizado, perto de comércios, perto de tudo, né? A gente tem acesso aqui ao escritório, também pela varanda. Ali acesso para a cozinha, que eu já mostro para vocês. Vamos começar a comer pelos quartos e eu finalizo na cozinha. Aqui o lavabo e o acesso aos quartos. Continuando aqui, né? Os quartos ali eu mostrei para você o acesso da varanda no início para vocês. Então tem acesso aqui no escritório. Esse é o primeiro quarto, né? Digamos assim. Com aquela vista da sala. Continuando nossa visita, você pode fechar essa porta aqui também, isolar do escritório. Essa porta aqui que eu entrei aqui com vocês, a porta de isolar aqui também com a sala. Aqui é a primeira suíte. Muito espaçosa. É um prédio mais antigo, então os quartos são bem amplos. Bastante armário. Vou mostrar a vista para vocês, a vista aqui com o prédio, né? Ao lado. Mas vocês notem aqui o sol, ó. São onze e meia da manhã batendo o sol aqui no quarto. E muito iluminado, né? Banheiro olha que lindo. Banheiro reformado. Bem bonito. Muito bom gosto. Vamos continuar. Segunda suíte. Também com a vista lateral ali para os prédios. Olha o sol batendo aqui também. Banheiro, que eu já vou mostrar. Armários com muito espaço, né? Uma cama de solteiro, uma escada aqui, tranquilamente uma king size. Banheiro também, todo reformado, completo. E a terceira e última suíte, a suíte do casal. Mar-condicionado. Uma varanda, só para a suíte. Então os proprietários atuais usam aqui para fazer um jardinzinho. Aqui o espaço é um closet. Eu vou mostrar muito rápido porque tem as pertenças de proprietário, então... Olha que legal. Só tem uma porta aqui que isola. Nem parece um armário, né? O banheiro. Esse banheiro não foi reformado. Está o único banheiro do apartamento que não foi reformado. O banheiro do casal. E para finalizar, vocês vão conhecer a cozinha e a área de serviço. Cozinha bem ampla, com bastante armários. Aqui é o acesso para a sala. Aqui é o acesso de serviço. Olha que legal essa cozinha. Muito espaço. E a área de serviço, para finalizar o vídeo aí de hoje para vocês. Com esse dormitório, suíte, né? De serviço. Vou assentar isso aqui para vocês verem. Você pode fazer aqui o seu depósito, a sua dispensa. Legal. Vamos finalizar aqui na cozinha. Na descrição abaixo, vou deixar todos os detalhes desse móvel. Daqui o telefone para ajudar visitas. O link do site para você ver fotos. E vou pedir para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, para você curtir o vídeo, compartilhar. Se inscreva no canal da Pusimóveis aí, para dar uma força para a gente. Ative o sininho de notificações. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.